Olá, sou o Gonçalo, tenho 28 anos, faço serigrafia, tenho uma marca clandestina, ela já existe desde 2018. Em 2020 ganhei uma bolsa de promoção de talentos e isso permitiu-me que conseguisse investir de uma forma mais profissional. Com o dinheiro da bolsa, eu consegui comprar quadros melhores, um secador intermédio, uma prensa de calor. Eu fiz uma série de workshops, um deles foi na Estudantina e este último já foi no meu estúdio. No primeiro não foi possível demonstrar a parte de gravação dos quadros, mas o pessoal divertiu-se muito com a impressão, criaram vários materiais e criaram o desenho deles. A diferença para este último é que foi mais curto, mas acho que em geral, do primeiro para o último, mostramos um bocadinho mais do processo todo. A mim, pessoalmente, a bolsa foi um grande incentivo. Concorram às bolsas, concorram aos apoios e usem e deem retorno à comunidade. Se vocês trabalharem com as comunidades é melhor, é mais interessante, é mais envolvente. Principalmente se fizerem coisas de arte, estarem em conjunto com as outras pessoas, com outras comunidades, com outras culturas, só vos vai beneficiar.